Finalmente, a Netflix lançou em sua plataforma novos conteúdos de One Piece dublado. Foram 5 novos lançamentos inéditos que não estão em nenhuma outra plataforma. Dessa vez, a Netflix realmente surpreendeu a todos, pois ninguém estava esperando por esses novos lançamentos. Para vocês terem noção, eles trouxeram até mesmo uma adaptação que mostra como o Luffy está após a grande batalha de Marineford. E o melhor de tudo, eles trouxeram todos esses novos lançamentos em uma alta qualidade, com uma dublagem sensacional. E não é apenas isso, pois ainda tem mais novidades sobre One Piece que estão para chegar. Se você quer descobrir e entender tudo o que eu estou falando, assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E você sabe o que é melhor do que todos esses novos lançamentos de One Piece, é o seu like. Já explodem o botão do like, pois ele ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal de animes do YouTube. E agora, sem mais delongas então, você saberá tudo sobre os novos lançamentos de One Piece dublado. Para começar, eu irei falar e explicar especificamente sobre os novos lançamentos. E só após isso, eu irei falar sobre o arco da grande batalha de Marineford dublado. E o primeiro lançamento foi o episódio especial, One Piece Coração de Ouro. E para quem não conhece, esse filme conta a história de uma garota chamada Olga, que estava sendo perseguida pelo governo mundial e por um catador de tesouro chamado Mad Treasure. Nessa história, a Olga se junta ao chapéu de palha com o objetivo de encontrar o Poor Gold, que é uma substância que tem a capacidade de até mesmo comprar o mundo inteiro. Porém, durante essa procura, a Olga e o chapéu de palha acabam enfrentando muitos desafios. E a história do filme gira em torno disso. Esse não é um dos melhores filmes de One Piece, mas ainda assim, ele é muito bom para assistir, pois é um ótimo passatempo. E como eu disse, ele foi lançado com a dublagem brasileira. Então só levando isso em consideração, já vale a pena assistir. E o segundo lançamento foi o episódio especial de One Piece A Aventura de Nebulândia. E esse episódio mostra o chapéu de palha tendo uma revanche contra os piratas Fox, tendo novamente um Dave Backfight. E para quem curtiu o primeiro Dave Backfight que apareceu no anime, com toda certeza vai gostar desse segundo. Pois, ele mostra como os chapéus de palha evoluíram com o tempo. Porém, vale lembrar que esse episódio não é canônico. Ou seja, os acontecimentos que ocorrem nele, na verdade, não aconteceram na história real. Esse episódio foi feito apenas para o puro entretenimento dos fãs de One Piece. E o terceiro lançamento foi o episódio especial de East Blue. E esse aqui é com certeza o primeiro ou segundo melhor lançamento até agora. Para quem não sabe o que é esse episódio especial, basicamente, ele é um resumo de toda a saga do East Blue. E o mais interessante disso tudo é que os acontecimentos desse filme são canônicos. Pois ele literalmente é um resumo dos arcos iniciais com a qualidade de animação infinitamente melhor. Aquilo que durou 61 episódios no anime normal, nesse filme apenas dura 1 hora e 46 minutos. Então, se você é uma daquelas pessoas que querem assistir One Piece rápido, mas tem preguiça por causa da quantidade gigantesca de episódios, com certeza é uma boa escolha começar um anime assistindo esse filme. Pois ele já vai te dar um ótimo resumo. E o quarto lançamento é o episódio especial de Skypia. Semelhante ao episódio especial de East Blue, o de Skypia tem praticamente a mesma pegada. Ele meio que dá um mega resumo do arco em apenas 1 hora e 40 minutos. E mais uma vez, aquilo que no anime dura mais de 70 episódios, no filme não dura nem 2 horas. E ainda por cima, a qualidade de animação também é muito superior à do anime. Se você está começando One Piece e quer assistir com uma qualidade de animação muito boa, com toda certeza vai gostar desse filme. E o quinto e o melhor lançamento é o filme especial de One Piece 3D 2Y. E para quem está por fora e não entende o que significa 3D 2Y, essa nomenclatura se refere a uma mensagem que o Luffy quis passar para o Chapéu de Palha, que ao invés de eles se encontrarem em 3 dias, eles apenas iriam se ver novamente em 2 anos. E esse filme aborda justamente uma parte desse período que o Luffy estava longe de sua tripulação, enquanto treinava com o Rayleaf. Porém, durante o seu treinamento, ele foi interrompido com a notícia de que as irmãs da boa Hancock foram sequestradas. Assim, o Luffy e a própria Hancock se juntam para poder resgatá-las. Eu considero esse um bom filme. O enredo é muito bem feito e realmente entrete praticamente qualquer um que parar para assistir. Porém, a parte interessante desse lançamento que eu citei é que a Netflix nos deu um gostinho de como será o grande arco da Batalha de Marineford dublado. Muitos não perceberam isso, mas eu consegui me atentar e vou mostrar aqui para vocês. Como eu disse anteriormente, o quinto lançamento foi o episódio especial de One Piece 3D 2Y, que aborda o momento da história do Luffy após o fim do arco da batalha. Porém, nesse mesmo filme, eles recapitulam uma parte de Marineford. Eles mostram, literalmente, acontecimentos muito importantes desse arco de forma dublada. A própria cena da emocionante morte do Ace aparece nesse filme. Também é mostrada uma pequena luta entre os piratas do Baba Branca contra a Marinha. E só nesses poucos minutos que o filme mostra essa batalha, já dá para entender o motivo pelo qual os fãs estão tão arraipados para ver esse arco de forma dublada. E infelizmente, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não temos uma data oficial para o lançamento de Marineford dublado. Porém, segundo as análises da fandom, esse arco está para chegar já agora no ano de 2024. No entanto, isso é apenas uma teoria, pois até o momento não tem nada confirmado. Mas agora eu quero saber de você, o que achou desse novo lançamento da Netflix? Qual foi o melhor na sua opinião? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. Se você é novo por aqui e quer sempre ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!